Então pessoal, nós resolvemos insistir do rock'n'roll e investir no sertanejo universitário. Música Música Nananá, 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 Nananá! Nananá! Mas um monte depois Sua barriga cresceu Agora faz a boca cuidar dos filhos seus O pai não sabe não E não sabe quem é Com a cara de fome Nem parece uma mulher Que nesse dia é que ia vir Quanto, sai correndo Se passa valendo Eu o rapto do seu veneno Vem para o vinho, copiar, copiar Agora é só na minha vida Que vale a alma É esse dois joanjete Tem que fazer uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer uma façanha É esse dois joanjete Tem que fazer uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer uma façanha Vai, vai, vai E assim me sujei, me formei Continuo aqui, sempre te esperei E quando é amor, sempre pode voltar Apesar do fedor, continuo a te amar Só planta na meia, não tem nada igual Criava os seus filhos do maior astral Tidou o Lufthansa, esse preto não pode Tidou o Lufthansa, tudo deram o Lufthansa Caguei esse dois, não provar meu amor Tomei no peito e sei por favor É esse dois joanjete Tem que fazer uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer uma façanha É esse dois joanjete Tem que fazer uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer o que, o que É esse dois joanjete Tem que fazer uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer uma façanha É esse dois joanjete Tem que fazer uma lasanha É esse dois joanjete É esse dois joanjete Estouro Estouro Estouro